Várzea Grande contra a Covid-19. Juntos vamos vencer esse desafio. 10 novos leitos de UTI e 66 respiradores, sendo 20 novos, estão prontos para atender a população no pronto-socorro municipal. Medicamentos para o tratamento preventivo da doença estão sendo distribuídos gratuitamente. 40 mil pessoas realizaram testes nas UPAs e nos hospitais da cidade. Barreiras sanitárias na rodovia Mário Andreasa e na Avenida Governador Júlio Campos estão sendo usadas para orientar a população, monitorar novos casos e realizar teleatendimentos médicos. O mesmo será feito nos bairros com maior concentração de casos da cidade. 34 mil kits de alimentação foram entregues às famílias de alunos carentes da rede municipal de ensino, mas a luta não acabou. Continue se protegendo, use a máscara, respeite o distanciamento social e mantenha as mãos sempre higienizadas. Prefeitura de Várzea Grande.